Olá, o programa Pai Eterno começa agora aqui na tela da Rede Vida de Televisão, o Canal da Família. E é sempre uma alegria contar com a sua presença aqui todos os dias para que possamos falar sobre fé e amor, sobre a devoção ao Divino Pai Eterno. Por isso eu te convido a ficar aqui comigo, porque hoje temos assuntos especiais para o programa. E olha, a Vanessa Lobo conversou com o padre Eterno. O padre Everson, que tem muita história para contar, muitos anos como missionário, e ele falou sobre alguém que marcou a história dos Redentoristas em Goiás, o padre Jesus Flores, que neste mês de setembro faz três anos que nos deixou. Vamos acompanhar a reportagem. E eu estou aqui no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida para a gente como a Matriz de Campinas, aqui na cidade de Goiânia. E por esse local, por essas ruas, neste local, muita gente vinha conhecer, ouvir, se confessar, e estar perto do padre Jesus Flores, o grande missionário redentorista. E é por isso que hoje nós dedicamos um tempo todo especial para falarmos, quem é o padre Jesus Flores? Como ele vivia? De que maneira aquele coração pulsava, tanto no seu profissional, como sacerdote, com a generosidade do seu coração? Padre Jesus, que viveu muitos anos aqui em Campinas, servindo aqui na nossa querida Matriz de Campinas, aqui do lado a radiodifusora, esse trajeto ele percorria frequentemente. Padre Jesus, que tem uma voz marcante nos nossos corações, no estado de Goiás, e é claro, também em todo o nosso Brasil. Quem não se lembra do Viva a Vida? Viva a Vida do padre Jesus Flores. E por isso que eu trouxe você aqui hoje, para caminhar junto comigo e conhecer um pouquinho dessa história. Vamos juntos! E hoje aqui na presença do padre Everson de Faria, padre que por muito tempo conviveu com o padre Jesus Flores. Padre, como que foi assim o convite para resgatar essas memórias do padre Jesus? Eu tive a felicidade de poder conviver tanto na rádio, tanto aqui na Matriz de Campinas. Fui superior dele, e ele provincial, eu era o superior da casa. Depois, como ecônomo da província durante 12 anos, e também como diretor das rádios. Nós convivemos muito, muito. Mas a hora que eu ia falar do padre Jesus, eu comecei a pensar. Eu não sei qual o adjetivo que eu vou dar para o padre Jesus. Se ele é um homem completo ou um homem complexo. Realmente é uma grandeza maravilhosa o padre Jesus teve. Tem, eu não vou dizer que teve. Ele tem e terá sempre. E começou, assim como foi ordenado o padre, ele foi mandado lá para a cidade de Gares. Era uma cidade de muitos cafezais. Numa missa, onde havia vários plantadores de café, ele falou abertamente que os colhedores de café estavam sendo tratados pior do que os escravos. Estavam sendo escravos na mão dos donos dos cafezais. Quer dizer, então mostra, já padre novo, o padre Jesus tinha essa voz forte, voz coerente com a justiça, com a pessoa humana. Eu sempre me admirei nele. E isso ele viveu lá e trouxe durante toda a sua vida o seu legado, que a gente acompanhou, né? Toda a sua história. Padre, mas como é que foi esse encontro do senhor com o padre Jesus Flores? Quando foi que aconteceu, né? É, por isso eu vou aproveitar um pouco mais, falar da pessoa humana do padre Jesus. Que eu tive uma experiência muito bonita, de a gente via muitas vezes aquela atitude externa, aquela voz forte, né? Mas o padre Jesus era um homem super delicado. Super delicado. E quando nós morávamos aqui, na comunidade, né? Eu era o padre mais novo e ele me marcou como superior. Morava na Ardená. E nós tivemos aqui um caso muito triste do padre Cruz, que foi ao médico, né? E depois eu fui sozinho ao médico para buscar um resultado. O médico falou, ainda bem que o senhor veio sozinho, que eu queria ter uma conversa com o senhor. Olha, a situação do padre Cruz é esta. Ele não terá mais do que um mês de vida. Aí, foi um baque para mim. Ele não terá... O câncer já tomou conta de tudo dele. Não é mais... Aí o padre Jesus, que contei para o padre Jesus, nós dois fomos conversar com o padre Cruz. Claro que eu não ia falar para ele que ele ia morrer. Mas falamos para ele, olha, padre Cruz, a sua situação é delicada. O que o senhor prefere? Continuar o tratamento aqui em Goiânia ou o tratamento em São Paulo, onde mora a sua família? Aí ele fez a opção. Não, eu quero ir para São Paulo. E providenciamos a maneira dele ir. Mas a hora que saímos do quarto do padre Cruz, o padre Jesus caiu num choro. Aí eu vi a delicadeza humana do padre Jesus. Porque diante de nós estava um confrade que estava com a morte decretada. E realmente providenciamos a ida dele para São Paulo. E menos de um mês ele veio falecer junto com os familiares dele. E assim eu tenho várias histórias. Padre, a gente vê que aquele vozeirão, aquele homem que com o seu... o ser robusto dele aparentava uma certa imponência, mas que não, tinha um coração muito grande e generoso. Muito grande, mas ele era muito coerente. E isso é muito importante. A coerência do padre Jesus. Aquilo que ele acreditava, ele vivia e ele pregava. Então, ele acreditava no mandamento do amor. Então, a partir desse mandamento de Jesus, que a gente vai ver a coerência dele em gritar por justiça. Porque quando você fala vozeirão, e inclusive os políticos respeitavam Jesus, respeitavam a palavra dele. Era interessante isso, né? Padre, diante de tudo aquilo que vocês viveram como missionários redentoristas, vários momentos vocês se encontraram em missão, em trabalho, né? E o padre Jesus Flores, que era administrador, que cuidava da casa, que cuidava da paróquia, que foi pároco aqui da nossa querida matriz de Campinas. Foi duas vezes pároco, né? Inclusive, na minha ordenação sacerdotal, foi interessante. O pároco era o padre Marques, quando eu vim combinar a ordenação. Mas no dia da minha ordenação, quem era o pároco era o padre Jesus. Então, eu tive essa felicidade. Mas ele sempre foi preocupado na pastoral para a coerência das pessoas em viver a realidade de igreja. E o padre Jesus repetia muitas vezes, muitas vezes, nós devemos ser pessoas de fé. E devemos ter coerência de viver a fé. A fé em Jesus, a fé na palavra. Por isso, é impressionante como ele lia e tinha capacidade de iluminar os fatos acontecidos, a vida presente, iluminados pela luz da palavra de Deus. E por isso, então, as pregações firmes dele, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, ele denunciava. Padre, diante dessa realidade que nós vemos, né? Assim, do padre Jesus Flores, que deixou um grande legado, não só para os missionários sedentoristas, mas para todo o nosso estado de Goiás e do Brasil também, né? Onde chegou ali a sua voz, a verdade do Evangelho? Quem que era o missionário Padre Jesus Flores? Olha, ele foi um grande missionário porque, Padre Novo, o primeiro trabalho dele foi lá em Garça, numa paróquia, lá no interior de São Paulo. E depois, nós tínhamos assumido, quando eu digo nós, os redentoristas, na pessoa de Dom Juvenal Roriz, assumido a, então, Prelasia de Rubiataba. E o Dom Roriz o convidou. E ele foi para a Prelasia. E lá, ele foi um grande organizador, ao lado do Dom Roriz, da Prelasia, para depois se transformar em Diocese. E o Padre Jesus se dedicou muitos anos aquelas comunidades que estavam, por exemplo, Moza Arlândia, estava nascendo, eu estive lá em 68, eram algumas casas, Aragua Paz, estava nascendo, nem assim, estavam nascendo várias cidades. E o Padre Jesus, o implantador da Diocese de Rubiataba, mostrou uma força muito grande. Pelas histórias que o Senhor contou, a gente sente a proximidade, o carinho e a presença do Senhor em momentos cruciais, importantes, junto com o Padre Jesus Flores. Mas, para a gente terminar, Padre Everson, queria que o Senhor falasse agora, assim, num momento tão importante em que o Padre Jesus é o manageado, o que o Senhor deixou de falar para ele ou talvez não tenha tido a oportunidade para se despedir. Olha, o que eu gostaria de dizer ao Padre Jesus foi o que ele me disse um dia. Ele, um dia, depois eu fazendo um pouquinho memória da minha vida, ele teve coragem de dizer numa comemoração junto com a família dele. Ele falou, fiz questão de convidar o Padre Everson para estar aqui porque ele foi uma pessoa sempre presente na minha vida. É realmente desde o primeiro momento que ele me convidou para morar com ele aqui em Campinas. Depois, mudamos para Nova Vila. Depois, ele não tinha ninguém para ir para Brasília. Me mandou, você vai. Depois de dois anos eu em Brasília. Um dia ele chegou lá, olha, não aguento mais. Preciso de você em Goiânia. Volto para Goiânia para estar ao lado dele como ecônomo e procurador. Ele falou, ele foi sempre presente na minha vida. E o Padre Jesus, eu nunca tive a ocasião de dizer para ele, infelizmente, que não é que eu aprendi com ele. Ele realmente orientou em muitas maneiras. desde a época que nós trabalhamos juntos nas rádios, desde a época que nós morávamos juntos aqui em Campinas, cuidando das pessoas. Sim, a maneira como ele viveu a fé, ele foi para mim um esfeio. Eu só agradeço imensamente a Deus de ter colocado o Padre Jesus na minha vida. E viva a vida do Padre Jesus Flores. Viva a vida. que deixou um grande legado para cada um de nós. O nosso carinho e a nossa gratidão ao Padre Everson que trouxe tantas lembranças bonitas, momentos especiais dessas conversas, com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, eu te convido a contribuir com o nosso trabalho de fé e evangelização. Ligue no 62-3506-9800 e faça parte da nossa família de amor. A sua contribuição é especial para que possamos continuar aqui todos os dias trazendo esses trabalhos lindos das obras sociais, esses trabalhos realizados no Santuário Basílica e tudo o que envolve os missionários sedentoristas. Então faça parte, ligue no 62-3506-9800 e contribua com o nosso projeto de evangelização. E você que nos acompanhou e deseja visitar Trindade, é sábado! Faça uma visita à Capital da Fé de Goiás, conheça a Casa do Pai, faça as suas orações, então eu te convido a acompanhar a nossa programação pelas nossas redes sociais Basílica Pai Eterno. Toda a programação por lá e assim você pode se programar e visitar a Capital da Fé de Goiás. E se você quer saber mais sobre a história da igreja no Brasil e no mundo, saber o que acontece lá no Vaticano com o Papa Francisco ou até mesmo com as igrejas aqui no nosso país, basta você acessar o portal paieterno.com Todas as informações da igreja estão ali para você ficar muito bem informado. É claro que a nossa prioridade é essa, levar a mensagem de fé e amor do Divino Pai Eterno. Eu vou embora e te encontro em uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!